Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sou o professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando que bacana você por aqui e hoje nós vamos resolver uma questão dissertativa que caiu na prova da segunda fase da FUVEST Fala galera, antes da gente começar aqui rapidinho, vou te chamar para um curso muito legal, foi o meu primeiro curso online que eu disponibilizei aqui na web, se você caiu nesse vídeo, por algum motivo você deve estar procurando questões dissertativas FUVEST, UNICAMP, ITA, o primeiro curso online que eu fiz, eu resolvi 5 questões dissertativas do ITA calma, 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 não é tão difícil, não é complicado, eu peguei as mais boazinhas questões, tá bom? só que, além de resolver, eu faço uma mega revisão teórica sobre aqueles assuntos para você que está prestando provas dissertativas, vale a pena na descrição, vou deixar o link para vocês, vocês dão uma clicada, vê se fizer sentido para você vai ser muito legal ter você lá no curso, ok? antes de mais nada, espero que você já esteja inscrito no meu Instagram, arroba está lembrando me segue por lá, tá bom? tem no Facebook também a fanpage e é claro, aqui no YouTube espero que você já esteja inscrito e tenha ativado o sininho para receber nossas notificações bora para o exercício tá aqui nossa criança de hoje, vamos para o enunciado, FUVEST 2017 um analgésico é aplicado via intravenosa para tudo, gente, aquele esquema, leio para, leio para aqui no canal aparece muitas pessoas falando assim professor, eu tenho dificuldade com interpretação um grande aliado da interpretação é uma boa leitura, tá? se você lê de forma devagar, tranquila, você vai interpretar melhor até aí, nada demais, só o lance desse analgésico, beleza sua concentração no sangue até atingir a concentração nula varia com o tempo de acordo com a seguinte relação então para tudo, vai começar com uma concentração e vai diminuindo, diminuindo até atingir a concentração nula beleza, tranquilo é dada por essa relação aqui, eis que surge uma função gente, olha só que bacana, nós vamos prometer uma coisa agora, tá? vocês têm que prometer para mim isso agora sempre que aparecer uma função, tá? você vai deixar bem claro quem é o y e quem é o x, certo? entenda isso logo no começo como assim, professor? você sabe que esse cara aqui seria o meu y, certo? e esse cara aqui está sendo o meu x então é claro, nesse exercício eu tenho que saber quem é esse sem função de t e o que o t representa simples assim normalmente na leitura você vai receber essa informação vamos seguir em que t é dado em horas aham, então esse t aqui é dado em horas informação importante e o y, que é sem função de t é dado em miligramas por litro beleza, então agora eu sei quem é quem o t é o tempo em horas e o c em função de t é justamente a concentração trabalhando na unidade miligrama por litro fechou? e as constantes a e k são positivas aqui é provável que apareça então algum número negativo a gente sabe que o negativo não vai poder ser satisfeito, tá? vai ter que ser o positivo muito bom vamos ler o termo ativado? qual é a concentração do analgésico no instante inicial t igual a zero? gente, para, pelo amor de Deus você só quer saber a concentração a concentração é justo o c que eu estou procurando o c ele é calculado em um certo t só que o t que eu estou querendo é zero ah não, professor é só substituir exatamente então beleza, olha só temos aqui a função então só copiei a função só que agora eu quero o que? eu quero calcular o valor da concentração no instante zero ou seja, quando t é igual a zero então substituí, trocou agora você sabe que a concentração no instante zero é 400 me ajuda por favor aqui olha só que bacana a vezes zero é zero mais um, um, então é log de um aqui eu só come bronha vou até usar outra cor aqui para você ficar atento eu esqueci de colocar que a base que nós estamos usando é a base três nesse problema então nós temos que ser em função de zero é 400 menos k agora aqui vamos lembrar de log são log de um na base três gente, log de um em qualquer base desde que a base satisfaça a condição de existência vai ser igual a zero por quê? por quê? porque b elevado a zero vai dar um joinha então esse log de um na base três é exatamente zero e aí sussa na montanha russa você descobriu que a concentração no instante zero é 400 qual a unidade que a gente estava trabalhando? 400 miligramas por litro fechou o item A? então gente, o item A é maravilha é sussa na montanha russa eu digo que é só para ver se você está vivo agora calma se você ainda não tem habilidade na matemática você vai me xingar né porque eu falo olha professor, eu tive maior dificuldade e você fala que é só para ver se eu estava vivo calma vão ser frios entenda que eu estou te falando pela minha experiência de professor que esse exercício é tranquilo tudo bem foi só aplicar trocar o valor de T por zero foi sossegado mas se você ainda achou isso complicado fica tranquilo você vai melhorando aos poucos e daqui a pouco você vai achar isso fácil também então de full vest beleza fizemos o item A vamos para o item B calcule as constantes A e K sabendo que no instante T igual a 2 a concentração do analgésico no sangue é metade da concentração no instante inicial para tudo, para tudo, para tudo para tudo a concentração no instante 2 é metade da concentração inicial você não acabou de achar no item A que essa concentração inicial é 400 então você já acabou de obter uma relação que a concentração no instante igual a 2 vale 200 olha que informação bacana só no meu rascunho mental aqui certo? então já vamos aqui no item B olha só o que a gente sabe vamos só relembrar a fórmula que a gente está usando é essa a concentração no instante T é igual a 400 menos K vezes log de AT mais 1 na base 3 só que o cara veio nesse passo 1 e me falou o seguinte ó a concentração no instante 2 é metade da concentração no instante inicial que a gente acabou de fazer na outra lousa concentração inicial a gente viu no passo anterior que é 400 portanto nós chegamos que C de 2 é 200 maravilha só que já que a gente tem esse resultado nós vamos jogar naquela fórmula lá em cima foi lindo achar isso para substituir nessa daqui então vamos lá o que que seria C de 2? é 400 menos K vezes log agora pensa comigo A vezes no lugar do T a gente está colocando 2 então vai ficar A vezes 2 que é 2A mais 1 lembrando que é na base 3 e isso vai ser igual a 200 mas prof dá para fazer alguma coisa? ou se dá vamos deixar o K aqui menos K vezes log de 2A mais 1 na base 3 400 vem desgativo 200 menos 400 dá menos 200 espera gente menos com menos vai dar mais e esse K que está multiplicando eu vou dividir por que que eu vou dividir? porque eu tenho certeza que ele é maior que 0 pelo enunciado ele não vale 0 então vocês chegariam nessa igualdade observem que eu vou parar por aqui parei por aqui porque como está um pouco feio eu vou tentar resolver encontrando alguma outra coisa mais bacana vocês vão ver e vocês vão ver o que nós vamos achar vamos voltar para o enunciado voltando para o enunciado e que no instante T igual a 8 a concentração do analgésico é nula gente olha o nosso rascunho a concentração quando T igual a 8 é nula vale 0 meu Deus trofa ele está falando que o C8 é 0 exatamente isso e quem que é o C8 no lugar do T eu vou colocar 8 400 olha lá 400 menos K vezes log de 8A mais 1 na base 3 tem que dar 0 agora só vocês tem um pouquinho de paciência ó menos K vezes log de 8A mais 1 na base 3 é igual a menos 400 certo? novamente menos com menos aqui vai dar mais se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados vou dividir por K e vou obter que o log desse monstro é igual a 400 por K e vou destacar aqui também porque que eu vou destacar aqui gente não preciso nem falar né aqui vai ter uma sacada muito bacana que eu mostro na próxima tela estamos com esses dois camaradas aí gente olha só e aqui nesse exato momento eu percebo uma coisa o que eu percebo eu olhei aqui 200 dividido por K e eu olhei aqui 400 dividido por K olha uma ideia olha só vocês concordam comigo log de 8A mais 1 na base 3 é igual posso escrever 400 por K assim duas vezes 200 por K gente mudou alguma coisa não mudou nada vocês concordam mas professor onde você quer chegar calma lugar nenhum olha lá log de 8A mais 1 na base 3 igual a 2 no lugar desse vermelho 200 por K o que vocês acham da gente substituir por isso profissão é verdade é igual então log de 2A mais 1 na base 3 oh my god e agora eu tenho uma igualdade logarítmica só que tem um 2 me atrapalhando porque esse 2 está me atrapalhando porque ele está multiplicando log então olha o que eu vou fazer eu vou jogar ele lá para cima usando uma propriedade muito famosa a propriedadezinha do tapa nesse momento eu sei que tem gente que dá uma bugada aí olha só log de A elevado a alfa na base B muito bem existe uma propriedade que fala o seguinte se você não gosta muito de log ou tem dificuldade vai estar passando agora exatamente aqui vou até abrir a câmera vai estar passando exatamente aqui um mini curso de logaritmo são 4, 5 ou 6 aulas muito bacanas que eu fiz de log para te ajudar a propriedade do tapa diz que eu posso pegar esse alfa esse expoente e jogar aqui para frente e ele vem multiplicando então notem o que eu fiz foi o contrário eu tinha aqui eu dei um tapa para o alfa voltar aqui para cima ah, entendi professor eu sei que vocês estão emocionados com uma igualdade logarítmica de mesma base eu posso falar que eu logaritmando também aí igual então eu vou trabalhar só com essa igualdade 8a mais 1 tem que ser igual e aqui eu já vou desenvolver quadrada do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo tá fácil olha lá cut cut ficou zero aqui 4a ao quadrado me ajudem galera de cabeça mais 4a menos 8a dá menos 4a vocês já devem ter dividido por 4 a ao quadrado menos a já pensou em colocar o a em evidência você tem um produto onde a é zero ou a menos 1 é zero então a é igual a 1 gente meus queridos o a pode ser zero não ele falou que tanto a quanto k eram maiores que zeros não convém a pode ser 1 então pronto você achou o valor de a quarta e último passo você não sabe que log de 2a mais 1 na base 3 é 200 por k e você não acabou de descobrir que o a vale 1 só substituto k gente uma conta complicada ensino superior 2 vezes 1 2 mais 1 3 log de 3 na base 3 é outra conta complicada vamos lá vamos lá vamos lá gente quanto que deu log de 3 na base 3 1 multiplicando em cruz k vezes 1 você chega que k é igual a 200 quando você acha que terminou volta para o enunciado o enunciado estava pedindo calcule as constantes a e k então a resposta tinha o a igual a 1 e o k igual a 200 jóia pessoal espero que vocês tenham gostado desse exercício aí de função envolvendo logaritmo com o exercício da segunda fase da Fulvest e se você assistiu essa resolução e está se preparando para vestibular da Fulvest quer fazer 5 exercícios dissertativos tem um curso meu que foi o primeiro curso online que eu fiz fiz com muito carinho o curso eu demorei umas 20 horas para fazer foram 5 questões dissertativas que eu não só resolvi as questões como eu fiz uma revisão do assunto trabalhado tá bom se você quiser informações está na descrição está logo no comecinho no meio da descrição o link para 5 questões dissertativas do ITA e você deve estar pensando assim professor mas eu não peço Twitter não tem nada a ver com o Fulvest tem tem tudo a ver sabe por que eu peguei as questões bacanas não as malignas não as questões do mal questões bacanas para você fazer uma revisão vai ser um prazer te ter lá no meu curso tá bom então se você tem interesse clica lá embaixo na descrição que você vai receber informações desse curso um beijo para vocês bora para o trote ah faltou te chamar aqui ó tu te espera lá no Instagram tá lembrando no Facebook e no Youtube aqui pelo amor de Deus espero que você já esteja inscrito já tenha ativado o sininho tá bom grande beijo do Professor Rafa Jesus bora compartilhar esse vídeo e bora para o trote que legal que você ficou até o final do vídeo moçada então aproveita inscreva-se aqui no canal tá e confira esses vídeos sugeridos para vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática joinha espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos de ter se inscrito e se você lembrou tá lembrando